Nosso é ideio de leu, Alessio e Chá Era imundo, era imundício antes da implantação, que era imundo Quando dava um vento para cá, ninguém aguentava o mau cheiro A gente estava lá na igreja do Bonfim, passava por essa lá, sentando Saia lá no lago do Bonfim, o mau cheiro Depois dessa implantação lá do sistema, acabou tudo isso, a saúde do povo Aquela desenteria, aquela coceira que tinha diariamente em todo mundo Aquela tipo uma lepra, aquilo sumiu tudo Mas antes de colocar o sistema de coleta de esgolpes, os esgolpes de vocês iam para onde? Para a praia Iam para a praia, era antigamente Veio o pessoal para cá, fez alguma reunião com vocês? Foi, fizeram, fizeram É bem incrível que o Brasil tenha, de repente, encontrado um modo Talvez um modo sustentável Um modo sustentável para servir a parte da população Que tem sido marginalizada para sempre Right? In fact, in 1979, when the very first pilot project was installed in the Northeast Funded by the World Bank Eighty percent of the population had no access to sanitation Basic sanitation Eighty percent That was quite a different reality than today It's moving in a different direction now É que ele passa fundo aí Ele passa e sai aqui no banheiro da casa aí Tereza, pode usar o bairro aqui, seu Nelson? Bairro, tende a luz Então, desse aqui de outra pessoa? Aí já é outra casa Ah, e vai juntando com o seu? É E daqui passa mais ou menos com, nessa altura, assim, uns 15 a 20, 20 a 25 de altura Bom, a diferença é fundamental entre o sistema condominial e o convencional É a forma de se fazer a concepção do sistema Quer dizer, no sistema convencional, a menor unidade que você enxerga num bairro, numa bacia de esgotamento É uma casa, é uma unidade E no sistema condominial, a menor unidade de coleta é a quadra Ou seja, uma reunião, um grupo de casas Essa quadra, em alguns locais, elas são bastante definidas Com ruas bem delimitadas, em bairros planejados, em loteamentos Em alguns outros lugares, como a maioria do caso de Salvador É um agrupamento de casas delimitado por viela, por becos, por escadarias Que constitui uma coisa que seria semelhante ao que seria uma quadra urbana Nossa visão, eu acho que ele teve um papel fundamental no aumento da cobertura Então ele é uma técnica que, pelo seu baixo custo, pela sua eficiência equivalente a um sistema convencional Ele é extremamente importante, principalmente para regiões onde o sistema convencional Fica com dificuldade de ser implantado pelo alto custo A redução média de extensão de rede fica em torno de 50% Então você tem menos rede nas ruas, o que representa menos pavimento para quebrar Menores profundidades, porque você tem a rede Quanto menos ela percorre, menor a profundidade Se quebra menos pavimento, então isso é uma redução de custo realmente muito grande Música 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 Música